Eu vim aqui perto do Parque da Ronda de São Francisco de Paula e te trouxe junto comigo Destinos do Sul te desvendendo a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura Este lugar é belíssimo onde praticamente está terminando quem vem do Sul, quem vem de Porto Alegre está terminando a Serra Gaúcha começando os campos de cima da serra numa paisagem aí que vai se misturando vai morando aos poucos esse parque, eu até tenho os conteúdos mais antigos eu tive aqui um tempo atrás, peguei imagens aí dessa cascada mas agora eu voltei e ele está mais estruturado tem uma portaria, não paga nada para entrar mas tem sinalização, tem umas placas que mostram lugares atrativos que tem aqui eu já peguei algumas imagens ali do Mirante da Solidão um lugar onde se enxerga uma parte desse vale realmente mais um lugar belíssimo e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto